O jogo foi em Guarapuava, válido pelas quartas de final da Copa União. O time da casa começou pressionando e conseguiu abrir o placar com Thales aos 12 minutos de jogo. O time sudoestino tentou igualar o marcador ainda na primeira etapa, mas a partida foi ao intervalo com o placar de 1 a 0 ao Guarapuava. Na segunda etapa, a equipe de casa tentou ampliar em vários lances, mas não conseguiu. Faltando 39 segundos, usando o goleiro linha, o Galo conseguiu empatar com Xamon. Final 1 a 1. O resultado classificou o time duoviziense para as semifinais da Copa União.